Bem longe Ouvi aquele nome Inesquecível Dos filhos de Angola Valodia 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 tombou Em defesa do povo angolano Valodia 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 tombou Na mão dos imperialistas Que pretendem impor-nos O neoclonialismo Povo angolano Todos bem vigilantes Que no neoclonialismo A repressão é pior A miséria é um martírio A pobreza também E o neoclonialismo E o neoclonialismo Não tem cor Valodia 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 O filho bem amado Do povo angolano Valodia Deu a sua vida Por uma causa justa Valodia Valodia morreu Mas o seu nome Ficou Cá com o povo Cá com o povo Valodia 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 Abaixo Neoclonialismo Abante Socialismo A reação Não passará A opressão Não passará A luta Continua Até a vitória A luta Continua Até a vitória Final A reação Não passará A opressão Não passará A reação Não passará A opressão Não passará Já Nessa Não passará A vilã A goada A畔 A A A B Obrigado.